Alex Mineiro, esperto, rouba a bola e abre o placar para o Atlético Mineiro contra o Uberaba, na casa do adversário. Cruzamento de Juninho e outro gol de Alex Mineiro, bem à vontade no galo. Agora é ele quem cruza para a cabeçada de Nilson Sergifano. E fim de papo, Atlético 3, Uberaba 0.